Danilo caiu no golpe. Ele precisava do dinheiro para terminar a construção da casa própria. Enquanto eu estava trabalhando, a minha esposa me ligou, dizendo que tinha conseguido fazer um empréstimo, que até então a gente queria um empréstimo de mil reais só para poder dar uma ajeitada na casa, que falta terminar o gesso aqui. Porém, o cara ofereceu 20 mil reais para ela, de 56 vezes, em parcelas de 480, nem poucos que eu não recordo aqui. O suspeito pedia dados que normalmente são solicitados na hora de pegar o empréstimo. Isso deu uma certa segurança no Danilo. A desconfiança começou quando o motoboy foi buscar 200 reais de taxa para o empréstimo. Quando ele me deu esse recibo para me assinar, que eu passei o dinheiro para o motoboy, eu percebi que tinha algo diferente, porque o nome dele até então no Facebook estava como Marcos Freitas. E no cupom que ele mandou escrito estava como Márcio Fernandes. Tentei correr atrás de pesquisar o quê? O CPF que estava na nota e a identidade. Porém, o CPF era inválido e o RG era de uma pessoa que nasceu em 55, que tinha nada a ver até então com o cara. Quando percebeu que caiu no golpe e soube de um amigo que também iria solicitar o suposto empréstimo, o jovem viu a chance de chegar ao golpista. Aí ele me ligou e falei, não, sai fora do cara que esse cara é frio. Aí ele falou, não, mas eu já fiz, o cara já está vindo buscar o dinheiro. Aí eu corri lá para a casa dele e conseguimos segurar o motoboy, que foi o mesmo que veio aqui na minha casa. O motoboy forneceu dados de conversas que teve com o suspeito e que podem indicar outras vítimas. E combinou o local onde seria feita a entrega do dinheiro de mais um golpe. Quando ele passou o dinheiro lá para o rapaz, eu já consegui segurar ele, deter ele ali na Batista de Oliveira. Depois que o jovem de 22 anos foi detido, a polícia militar foi acionada e efetou a prisão no centro de Juiz de Fora. O suspeito foi levado para a delegacia e depois encaminhado para o Seresp. A pessoa fez um anúncio, por uma rede social, de um empréstimo com juros muito baixo. A pessoa, naquela ânsia de pegar o empréstimo, aquela necessidade, procurava. E essa pessoa que ofereceu o empréstimo pediu uma antecipação de 200 reais. E, posteriormente, esse autor, a pessoa que falou que queria fazer o empréstimo, teria sumido. Esse motoboy, ele não tinha participação direta nesse golpe? Não, o cidadão que aplicava o golpe, ele contratava uma empresa de motoboy para pegar o dinheiro com a vítima. A polícia alerta para alguns cuidados que devem ser observados na hora de contratar o empréstimo. Sempre procurar uma loja fixa, um endereço fixo, fazer um contato direto, empresas credenciadas e nunca acreditar em dinheiro fácil, que pode mesmo ser um golpe.